Olá! Este é o tutorial do aplicativo Tô no Mapa. Neste vídeo, vamos te mostrar como baixar o aplicativo e criar sua conta. Vamos lá? O Tô no Mapa está disponível para celulares Android e iPhone. Para baixá-lo, acesse a loja do Google ou a App Store. Clique na barra de busca e digite Tô no Mapa. Ou vá até o site tonomapa.org.br e busque o atalho. Na página do aplicativo, clique no botão Instalar e espere a conclusão do download e da instalação. Depois, clique em Abrir para acessar o aplicativo. A primeira tela é a de acesso, onde você deverá se cadastrar. Clique no botão Ainda não tenho cadastro. Complete o formulário com suas informações pessoais e da sua comunidade. Incluindo seu número de telefone, CPF, estado e município, onde fica a sua comunidade. Os campos indicados em vermelho são obrigatórios. Com tudo preenchido, clique em Enviar. Você será direcionada a uma tela perguntando se você quer conhecer o funcionamento do aplicativo. Se desejar ver um rápido tutorial explicando como funciona o aplicativo, antes de começar o seu mapeamento, clique em Sim. E aqui vai mais uma dica. Você pode checar se está online olhando para o ícone no canto superior direito da tela. Se tiver um ícone de confirmação verde duplo, você está conectado. Se for um sinal de Wi-Fi cortado, cinza, você não está conectado à internet. Você precisa de acesso à internet para baixar os mapas exibidos pelo aplicativo. Depois do primeiro acesso a uma região, os mapas ficam salvos na memória do seu celular. Para isso, acesse o aplicativo conectado à internet e leve o seu cursor do aplicativo para a localização aproximada da sua comunidade no mapa. Use os dedos para aproximar e afastar a imagem. Com um movimento de pinça na tela. Isso baixará as imagens do mapa e você poderá fazer o mapeamento nessa região mesmo sem conexão com a internet. Além de mapear, você também pode configurar seus locais e alterar os dados da sua comunidade também sem acesso à internet. E é isso! Você já poderá iniciar o automapeamento do seu território. E é isso!